Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e no vídeo de hoje vamos conversar a respeito dos cartões de crédito PicPay Card, cartão de crédito ex que divide aí um pouco de opinião, tem pessoas que gostam, outros não gostam e o motivo é quase sempre o mesmo, ou a dificuldade de você conseguir ser aprovado nesses cartões de crédito ou as pessoas que já foram aprovadas nesses cartões de crédito dificuldade de conseguirem aumento de limite, mas isso parece estar mudando, ao menos para algumas pessoas que já tem o cartão de crédito aprovado, o que está acontecendo é que algumas pessoas que já tem o cartão com a função crédito aprovada estão sendo notificadas por e-mail de que seu limite está aumentando, ou seja, aquele aumento de limite tão esperado por muitos parece estar chegando para essas pessoas, vale destacar que o banco digital PicPay ele reforça que caso você queira ganhar um aumento de limite ou ter a oferta do cartão de crédito disponibilizada para você, o ideal é que você consuma os produtos da instituição financeira, caso tenha o cartão de crédito pague a fatura rigorosamente em dia, que eles fazem análise de crédito periódica e conforme você vai utilizando e vai fazendo seus pagamentos em dia, aumenta as chances de conseguir futuramente um aumento de limite ou uma aprovação da função crédito com a instituição financeira. Vale destacar que o PicPay Card existe quatro variações desse cartão de crédito, existe uma grande confusão em torno desse cartão de crédito que as pessoas recebem a oferta dele e meio que fica sem entender do porquê que o limite ou ficou zerado, ou limite a instituição financeira pediu para que você fizesse o depósito no cofrinho de um determinado valor para que o limite fosse liberado e isso acontece pelo simples motivo, é que as quatro opções desse cartão de crédito são divididas da seguinte forma, a primeira delas é o PicPay Card Gold, totalmente isento de anuidade com limite concebido pela instituição financeira, A segunda opção é o PicPay Card de variante Platinum, cartão de crédito semelhante ao Gold, com um diferencial que ele vai ter mais benefícios e mais vantagens a oferecer para o cliente por ser um cartão Platinum, entretanto, ele diferente do Gold que é sem anuidade, o Platinum já passa a cobrar anuidade dos seus clientes. A terceira opção de cartão de crédito PicPay é o de variante Black, que é superior a todos os demais cartões de crédito, entretanto, é o cartão de crédito também com a maior anuidade cobrada dos seus clientes. E a quarta e última opção, que é a que mais coloca dúvidas nas pessoas, é de você receber um e-mail da instituição financeira dizendo, olha, o seu PicPay Card foi aprovado, o PicPay Card de limite garantido? Algumas pessoas pensam que esse valor que você precisa depositar é para que a instituição financeira envie o cartão de crédito para você, e na verdade não é. E como que funciona isso? Fez esse investimento, o limite é liberado, você vai poder comprar vista, vai poder comprar parcelado, vai ter uma fatura no final do mês, entretanto, se você não pagar a fatura no final do mês, eles vão descontar o valor que você investiu. Se você investiu 50, eles vão descontar os 50, se você investiu 100, eles vão descontar os 100, se investir os 1000, vai descontar os 1000. O valor que você comprou será descontado caso não pague a fatura, e uma vez esse valor investido sendo descontado para pagar a fatura que você não pagou, o limite não volta. Para o limite voltar, você tem que pagar a fatura e manter o valor que você já tinha investido na instituição. Caso você gaste, não queira pagar e espere ele descontar o valor que você investiu, você perde o limite. Você só volta aquele limite se você voltar a fazer investimento na instituição. E caso você invista na instituição financeira, ganhe o limite e faça compras com o cartão de crédito com esse limite, e queira fazer o resgate do valor investido, você também não consegue. Você só consegue se você não tiver o limite comprometido a partir do limite que você conseguiu com esse investimento. Ou seja, para conseguir fazer o resgate, você não pode ter compras em aberto nesse cartão de crédito, caso ele tenha sido aprovado nessa função, cartão PicPay Card de limite garantido. Agora, se você tem as outras três funções, o Gold, o Platinum e o Black, aí tanto faz como tanto fez, porque o limite não foi concedido por você, e sim pela instituição financeira. E você também não fica obrigado a fazer investimento. Então, pessoal, são esses todos os mistérios em volta dos cartões de crédito PicPay Card, que algumas pessoas dizem, ah, eu fui aprovado no crédito, mas não tem limite. Ah, eu fui aprovado no crédito e a instituição financeira está pedindo para que eu depósite e ficou só um limite de 50 reais ou de mil reais. Mas é justamente por esse motivo. Você não foi aprovado na análise de crédito. E o PicPay Card, assim como outras instituições financeiras, estão fazendo isso. Quando você não passa na análise de crédito, em vez de eles falarem para você que você foi negado, eles oferecem para o cliente o cartão de crédito deles, que é atrelado a investimento. Aí algumas pessoas, por não saber que os bancos agora têm essas opções de cartão atrelado a investimento, pensam que o cartão de crédito foi aprovado e que aquele valor que ela vai investir é só para o cartão ser enviado, quando na verdade não é aquele valor que você está investindo, é o seu próprio dinheiro que vai se transformar em limite. E se você não pagar fatura, você perde aquele valor que está investido e ao perder aquele valor que está investido, você perde o limite que tinha no cartão. É basicamente isso, somente isso. E ele não é o único banco digital a ter essa opção. Para você ter uma ideia, o Banco Inter tem essa opção, o Banco C6 Bank tem essa opção, o Nubank tem essa opção. Deixe aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito das aprovações e aumentos de limite do cartão de crédito PicPay Card do Banco Digital PicPay. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço para que você inscreva-se, para que a nossa comunidade cresça mais, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo, clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância. Até a próxima, pessoal. Falou!